Blue Frosts e o The Sims e Red Dead Irmão, tá vendo o The Sims aqui? Tá vendo? Isso aqui é jogo de homem, não de moleque, tá? Tá vendo o The Sims aqui, filho da puta? Quando for dia de jogar The Sims, eu jogo The Sims Hoje não é dia de The Sims Vai jogar Tetris? Não vou jogar Tetris, mano O dia que eu jogar Tetris, vocês tirem todos os objetos cortantes de perto de mim Eu vou ficar louco Eu vou ficar bravinho E eu não nego, não Eu não sou dos que negam, não Eu falo logo a verdade